Oi gente, tudo bom? Estou aqui hoje junto com o Japa, que é um mestre, um mago da comida japonesa aqui na NUC. Mas a gente não está de frente ao trem gostoso, a gente está de frente à academia Start Fit. E o Japa está até todo caracterizado aqui, pronto para malhação. Que novidade é essa que está chegando aí? É Roberto, como você tem essa grande amplitude nas redes sociais, você vai ficar encarregado de jogar isso para a gente. Todos os alunos que tiverem em dia com a sua mensalidade, ganharão 5% de desconto na comida japonesa lá no trem gostoso. Olha aí galera, 5% de desconto para os alunos da Start Fit. Mas o trem gostoso tem sempre a tradição de fazer uns sorteios especiais, umas barcas bonitas, maravilhosas. Vai rolar sorteio nessa parceria de vocês aí? Vai sim Roberto. Todos os alunos que pagarem no cartão o plano recorrente ou mudar para o plano anual, já estão concorrendo a uma barca de comida japonesa no dia 30 de setembro. Uma super barca de comida japonesa, Alberto. Pessoal, então olha só, faça logo a migração do seu plano aí, pague no cartão, porque a comida japonesa preparada pelo Japa é espetacular. Então olha só, uma parceria muito bacana, né? Start Fit e o trem gostoso trazendo alimentação de boa qualidade, alimentação saudável, condicionamento físico, tudo de bom que o exercício pode trazer e juntamente aí com o trem gostoso. Isso mesmo Roberto, Start Fit e Japa Expresso, cuidando para o seu corpo e da sua mente. A Academia Start Fit fica situada na rua Caxambu, 242A, no centro de Nanuki. Vem para a Start Fit, pessoal. Vem, vem.